Uma ótima tarde a todos, hoje é terça-feira, você acompanha a partir deste momento a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando através das antenas parabólicas em todo o Brasil, também pela Claro e Net TV nos canais 190 e 690 no Paraguai e aqui no Brasil pela Neo TV levando o nosso sinal, pelo Facebook você acompanha, pelo portal sba1.com é o portal da informação do agronegócio brasileiro, fica de olho, está na tela sba1.com e a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR levando em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul as informações aqui do nosso programa, sejam todos bem-vindos, obrigado. Começo o programa de hoje falando a respeito do que vem acontecendo no mercado do boi gordo. Olha, como nós estamos afirmando nas últimas semanas, cenário é de muita firmeza e de ganhos para a rouba do boi, nisso não há dúvida, e a situação continua acontecendo. Eu até falava nesta última segunda-feira no editorial do Agricultura BR que as escalas da indústria frigorífica até melhoraram um pouco, mas essa melhora da escala da indústria frigorífica foi porque houve também uma subida nas propostas de preço pago para a rouba, porque se não tivesse isso as escalas continuariam bem arrebentadas como estavam, não que estão muito melhor não, melhoraram um pouquinho. A situação é realmente de um cenário de elevação para a rouba do boi gordo, de acordo com qualquer índice que você conheça para mostrar como é que vem as elevações, como é que vem a evolução para a rouba de boi gordo. Sobre este assunto, nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves a respeito dos cenários que nós temos hoje para a pecuária brasileira. Fica muito claro que aqui no Brasil tem tido uma contenção de matrizes, reduziu bastante o número de abates de fêmeas, até com a intenção de você ter bezerros para que no futuro formem animais boi magro e consequentemente boi gordo. Nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves qual o cenário que ele enxerga para a pecuária brasileira, já que tem valores muito interessantes em elevação, mas os custos de produção também estão altos. Impressionante as variações desse ano, acho que os pecuaristas e os participantes da cadeia produtiva não vão lembrar um ano com tanta variação como esse. Nós vimos a rouba encostar em 200, aquele ânimo, e agora 258, 260 em algumas praças, até mais. É incrível realmente o que aconteceu e essa virada, porque temíamos pelo mercado internacional de carne bovina e temíamos pelo consumo no mercado interno. O que aconteceu foi que esse voucher que foi dado, ele segurou o consumo e na questão das importações, principalmente da Ásia e puxadas pela China, foi algo absolutamente surpreendente. Então, eu acho que isso vai trazer um novo momento para a pecuária agora, com a intensificação, com mais tecnologia, retirando mais por área. Eu acho que nasce, nesse ano, já vinha com esse desenvolvimento, uma pecuária muito mais eficiente no Brasil, com um futuro brilhante por conta das questões da demanda. Temos que tomar muito cuidado com o custo de produção, trabalhar conjuntamente, mas em termos de demanda é firme e a Ásia vai nos dar muitas alegrias. Falamos agora de soja e a semeadura da soja no estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado, chegou a 8%. Veja conosco como é que vem. Esses 8% foram um avanço de 5 pontos percentuais no Paraná em relação ao cultivo de soja. Vamos ver como é que estão as condições dessas lavouras, a qualidade delas. Tem 1% das lavouras de soja, dos 8% de assemeado, em condições ruins. Em condições médias, 17%. Em condições boas, 82%, de acordo com o Deral. Em relação às fases, começou agora 75% em germinação, 25% em desenvolvimento vegetativo, são os destaques do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. Tragam em destaque agora, mercado físico brasileiro, em dois importantes estados produtores para soja, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Eu começo com uma praça tradicionalíssima, o berço da integração lavoura-pecuária, cidade de Maracajú, é a referência inicial aqui do Agricultura BR. Nós vamos mostrar aqui como é que vem se desenvolvendo os valores. É muito claro que pouca gente aproveita essa situação, porque não tem soja disponível também para comercializar. Mas quem tem, consegue chegar esses valores. Nós vamos chegar aqui. Aqui um acumulado de 30 dias para a soja em Maracajú, no Mato Grosso do Sul. No dia 8 de setembro, R$ 131,50. No dia 15 do mês passado, chegava a R$ 135,50. R$ 148,00 a saca de 60 quilos no dia 22 e encerrava o último mês a R$ 149,50. Em 1 de outubro, R$ 153,50 a saca. E neste dia 6 de outubro, R$ 154,50 por saca de 60 quilos. Fala agora a respeito da Praça de Mato Grosso, Primavera do Leste. É o destaque aqui do Agricultura BR. Também que vem com valores muito fortes, com uma elevação firme em relação aos preços praticados. É o que o Agricultura BR destaca para você. Você acompanha comigo agora os valores de negociação. Dia 8 de setembro, eram R$ 129,00 a saca de 60 quilos. No dia 15, R$ 132,00 por saca de 60 quilos. No dia 22 de setembro, R$ 147,00 a saca. Dia 29, R$ 154,00. Dia 1 de outubro, R$ 156,00. E no dia 6 de outubro, R$ 157,00 a saca de 60 quilos. São os números que nós trazemos agora para a soja no mercado físico no estado de Mato Grosso. Falando de soja agora, mas no cenário internacional. E exportadores privados norte-americanos informaram vendas de 154.400 toneladas de soja para destino não declarado na manhã desta terça-feira. É uma das informações que eu destaco por aqui no Agricultura BR. E olha, vou continuar falando do mercado norte-americano, porque o que estava acontecendo na manhã de hoje era realmente de chamar muita atenção. O que nós tínhamos? Uma alta muito forte. Essa alta que eu estou falando a respeito de soja em Chicago na manhã de hoje, chegava a 30 pontos. É isso mesmo, 30 pontos para a soja dar quase 3% de alta num único dia. Por que isso acontece? Por conta de algumas demandas que começaram a voltar a aparecer sobre a soja norte-americana. Também tem uma outra questão que é política. Está envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que voltou para a Casa Branca. Voltou de uma maneira meio cambaleando, mas voltou para a Casa Branca. O que mostra que, pelo menos, a situação de Covid dele está controlada. E a outra é o atraso na semeadura da soja aqui no Brasil. A semeadura na soja no Brasil, de acordo com os dados que são levantados semanalmente por empresas privadas, no máximo 1,6% dessa soja brasileira foi cultivada. Há atraso, aí o mercado e os operadores entendem que pode haver risco sobre a soja brasileira e, com isso, traz valores mais elevados para a soja negociada nos Estados Unidos e hoje disparável. Você vai ver comigo agora se essa disparada continua, coloca na tela aqui, soja em Chicago, é o que eu trago agora em destaque, é isso mesmo. Já teve mais alto. Hoje já estiveram mais altos os valores de negociação com soja na Bolsa Norte-Americana. É isso mesmo, teve mais alto os valores da soja norte-americana. Posição de novembro a 10 dólares, 46 centos mais 4 por bushel. Está subindo agora 25 pontos. Janeiro, 10 dólares, 48 centos mais 2 por bushel. Trazemos aqui a posição de março a 10 dólares, 38 centos mais 2 e a posição de maio a 10 dólares, 34 centos mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco aqui no Agricultura BR sobre o que vai acontecendo com soja na Bolsa de Chicago. E se você prestou atenção na argumentação que eu trouxe, eu estava falando a respeito do que acontece com soja norte-americana, os negócios em Chicago e aí a questão do Brasil estar tão atrasado em relação à semeadura está sendo determinante. Está determinando essa queda a soja aqui no Brasil. Soja no Brasil está com dificuldades de cultivo por conta de clima. E é o clima que nós vamos falar agora, vamos trazer em destaque o que vem acontecendo com as áreas de produção de soja aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o crop analyst, o analista de áreas de cultivo, o Felipe Reis, que participa do programa conosco hoje, falando a respeito das lavouras brasileiras relacionando aos fatores climáticos. E eu começo perguntando, Felipe, obrigado primeiramente pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós estamos vendo uma situação principalmente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás, uma situação muito difícil por conta da falta de precipitações chuvosas, um solo com umidade muito baixa, o que não oferece condições adequadas de semeadura. Apenas o Mato Grosso em áreas isoladas conseguiu ter algum tipo de cultivo ou tem conseguido. Normalmente junto com o Paranel, o estado que começa a plantar primeiro. No Mato Grosso do Sul, praticamente apenas em áreas irrigadas, está tendo algum cultivo em relação à oleaginosa. Por enquanto, está todo mundo esperando uma chuva agrícola. E é sobre esse assunto que eu converso com você, Felipe Reis. Como é que está a situação aí para a soja, para esses próximos dias? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, como você mesmo disse, nós estamos vivenciando já um atraso da semeadura da soja para a próxima safra, né? 2021. Isso é decorrente da baixa umidade do solo e devido à baixa precipitação. A gente tem observado no centro-oeste, Fabiano, uma precipitação. Quando a gente analisa a média dos últimos 10 anos, o volume de chuvas mensais, no centro-oeste, a gente tem um volume de chuva mensal abaixo da média desde março. Então, nós tivemos bons volumes de chuvas em janeiro e principalmente em fevereiro, o que permitiu até uma produção razoável da última safra. E desde então, as chuvas mensais têm ficado abaixo da média. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. E agora a gente começa essa safra com uma umidade do solo no menor nível desde pelo menos 2000, né? Então, a gente observa que o nível da umidade do solo no menor patamar aí do século é o que tem limitado o avanço da semeadura da soja para a próxima safra. Quando a gente observa os últimos 10 dias, por exemplo, e os próximos 10 dias, fazendo uma análise de curto prazo, o que aconteceu, o que vai acontecer, o volume de chuvas foi muito baixo no Mato Grosso, foi muito baixo no Mato Grosso do Sul, um pouquinho melhor em Goiás e assim deve continuar para os próximos 10 dias também. A gente deve ter uma melhora, um aumento de precipitação, tá? Então, os produtores aí no centro-oeste devem ver um pouquinho mais de chuva. Mas quando a gente olha a média pro período, deve ficar abaixo da média ainda. E além da baixa precipitação, nós temos visto temperaturas muito altas no centro-oeste, tá? Não só no centro-oeste, como também no Paraná, principalmente no norte do Paraná, as temperaturas estão muito altas, né? Se você pegar a média da temperatura em setembro, nos últimos 10 dias de setembro, foi a maior média para o centro-oeste, para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Isso também aconteceu para Minas Gerais, principalmente o Triângulo Mineiro. Então, a gente tem uma associação de baixa precipitação com alta temperatura, que aumenta a evapotranspiração e acaba por aumentar a necessidade de água do solo, né? Então, a associação desses fatores vem limitando, dificultando que os produtores saiam para o plantio. Porque caso eles façam o plantio, há o risco de ter que refazer o plantio ou é um risco muito grande, já pode se falar, de uma produtividade afetada devido a baixa precipitação. Bem, Felipe. Felipe, em relação ao fenômeno climático, Laninha, nós estamos entrando num período de Laninha. Isso deve impactar principalmente Estados Unidos, Argentina, o sul do Brasil, mas especificamente o Rio Grande do Sul. O que isso significa para a produção de soja aqui no país a partir deste momento? Sim, Felipe. O risco existe. A gente já sabe que há aí pelo menos 75%, até 75% de chance do Laninha acontecer, porém, com uma intensidade de baixa a moderada, o que deve limitar os impactos negativos do Laninha. Mas, de qualquer forma, se no Paraná, por exemplo, e o sul, é onde o Laninha tem um impacto um pouco maior, se no Paraná nós já estamos vivenciando um período de baixa precipitação, de umidade do solo, abaixo da média, no nível ruim, realmente, isso pode limitar uma boa produtividade da sapo. Lembrando que o Laninha também pode causar uma estiagem no centro-oeste. E aí, já volta a lembrar que o centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, já está também com baixa precipitação. Pode causar chuvas irregulares em São Paulo, Minas Gerais, mas a preocupação aí, em relação ao Laninha, a gente vai olhar um pouquinho mais para o Paraná. Tá certo, Felipe. Felipe, em relação a esse cenário, a essas variáveis que você acabou de trazer para nós aqui no Agricultura BR e aqui no canal do Boi. Nós temos Laninha, nós temos já um dos cenários mais graves em relação à precipitação de chuva e umidade de solo desde o ano 2000, um dos piores cenários que a gente já está vendo aqui em relação à umidade de solo. Tendo esses indicadores, esses parâmetros em relação à produção brasileira, qual seria, Felipe, o estado que demandaria um maior nível de preocupação com a produção de soja neste momento? Olha, sem dúvida, o Mato Grosso. Quando a gente olha, quando a gente faz uma análise do centro-oeste e mais Paraná, por exemplo, o Rio Grande do Sul, só fazendo um adendo aqui, ele tem tido um pouco mais de chuvas, tá? Do que o Paraná, do que a Santa Catarina. Então, quando você faz uma análise, a umidade do solo está até boa em algumas regiões do Rio Grande do Sul, por isso que eu estou focando um pouco mais aonde está o problema de fato, que é no Paraná e no centro-oeste, tá? Mas falando dessas regiões, o Mato Grosso, quando você faz uma análise por estado, é onde você avalia a pior situação quanto à umidade do solo. O patamar, o nível da umidade do solo, né? Está bem abaixo da média, bem abaixo de todos os outros anos, todos os outros 19 anos para trás, é algo que podemos ter, que, além de tudo, é o maior produtor, né? Então, além de ter as piores condições no momento, não deve ter uma melhora como o Goiás já nos próximos dias, a gente pode observar um volume maior de chuvas no Mato Grosso na próxima semana, a partir do dia 10 de outubro, mas ainda assim, volumes pontuais, tá? Deve, com certeza, aumentando aos poucos, mas por ser o maior produtor e por, atualmente, estar na pior condição, hoje, a gente tem que dar mais atenção para o Mato Grosso. Felipe, para encerrar a entrevista, precipitações e umidades de solo baixas, como você acabou de destacar, historicamente, um dos piores cenários desenhados. Como é que você define, então, esse momento? Quando a gente fala que a precipitação está baixa, não é que ela não está aparecendo, está aparecendo, mas bem abaixo da média e do que se espera para o período, tá? E isso tem resultado de uma umidade do solo bem abaixo do ideal para o plantio e desenvolvimento da planta. Então, quando as chuvas voltarem, há necessidade dessa recuperação, né? De uma boa umidade do solo, tá? Então, a gente tem que acompanhar, lembrando que a previsão, ela pode mudar. Quando a gente faz uma previsão de três meses, pode ser que ela não seja tão apurada assim quando a gente faz uma previsão de 15, 20 dias. Então, é importante o produtor acompanhar, principalmente agora, diariamente, as informações climáticas para saber se ele vai fazer o plantio ou não. Tá certo, Felipe. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Felipe Reis, falando aí a respeito dessas condições climáticas relacionadas à produção brasileira de soja. Neste momento, essa situação traz preocupações. O Brasil chegou ao máximo de 1,6% de semeadura da soja, por enquanto, na campanha 2020-2021. Ainda que essa situação, acreditamos, que vai se resolver nos próximos meses, ainda assim, neste momento, é um argumento importante para a alta de soja no mundo. Soja de Chicago, neste momento, já estava ganhando 25 pontos, mas chegou a ganhar 30 pontos no dia de hoje. Vamos falar agora, já que eu voltei a citar os Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre dólar comercial. Nós tivemos a volta do presidente Donald Trump para casa, isso mexeu com o mercado de dólar, todos os mercados. Está trazendo aqui uma nova queda hoje, 1,17% de queda para o dólar agora, a R$ 5,50 mais um para o dólar comercial em relação aos negócios que nós temos neste momento aqui no Brasil. E é sobre esse dólar e é sobre mercado que eu converso agora com o Walter Pulga Gino, ele está do meu lado aqui já. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você falou muito bem. Estamos aí com o dólar em queda. Essa é uma boa notícia, mas é bom manter a calma, não é, Fabiano? Porque a R$ 5,50 o dólar ainda está muito acima do patamar que deveria estar a princípio, segundo os analistas. De qualquer maneira, é uma desvalorização acentuada, mesmo agora com essa recuperação do real frente ao dólar. O dólar recua 1,17% agora, está na faixa de R$ 5,50, chegou a operar hoje na faixa de R$ 5,48, eu a comprei pelos nossos terminais aqui. Agora, a perspectiva é de manutenção deste valor ainda por um bom tempo. Embora haja importante ressaltar, analistas apontando que no final do ano, o dólar recuaria para a faixa de R$ 5,25. Mas temos recuo dois dias seguidos, isso ocorre principalmente em função de um acordo, de uma, vamos dizer assim, de uma retomada das negociações para as reformas, em função desse acordo, desse apaziguamento nas relações entre o presidente do Congresso, da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Fizeram aí uma ampla divulgação, pedidos de desculpas, superando aí dificuldades na discussão sobre as reformas que estão sendo encaminhadas pelo governo e as aprovações necessárias no Congresso. O presidente do Congresso, Rodrigo Maia, pretende, pelo que disse, acelerar e ajudar o governo a aprovar as demandas que são enviadas ao Congresso. Por isso, o mercado reage positivamente com uma valorização do real, resumindo uma queda do dólar agora de 1,17%. E, de outro lado, continua a alta da Bolsa. Lógico, não é uma alta que o investidor gostaria de ver. Ainda patinando ali nos 97.400 pontos na máxima. Neste momento, nosso índice Bovespa, que é referência para o mercado acionário, sobe, sobe mais 0,73% aos 96.785 pontos. Então, temos aí a continuidade no movimento positivo de ontem, valorização do real e alta no principal índice da Bolsa Brasileira. O que mostra o mercado em recuperação, pelo menos, quando se olha para o câmbio e para a Bolsa. Agora, de outro lado, nós temos uma movimentação muito acentuada no campo, Fabiano. A demanda por crédito rural disparou. Para se ter uma ideia, no caso das linhas de investimento previstas pelo Plano Safra, o crescimento para investimento pedido de financiamento cresceu 73%, quase 20 bilhões de reais. Para custeio, financiamento para custeio, o incremento, o aumento foi de 20%, passou de 42 bilhões e meio de reais. E nas linhas de comercialização e industrialização, também houve um avanço. O assunto foi destaque hoje nos principais jornais brasileiros, inclusive no valor econômico. Agora, a ministra Tereza Cristina afirmou que esse é um bom problema, o aumento da demanda de financiamento. Isso mostra, ela disse, que os produtores estão confiantes aí. Lógico, os preços dos produtos agropecuários têm tido altas constantes. Isso estimula o produtor. Agora, diante de uma demanda muito grande, o dinheiro já começa a aminguar. No final de setembro, as instituições financeiras que operam empréstimos já foram avisadas pelo BNDES, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que estaria já suspendendo as novas propostas para investimento via PRONAF, Agricultura Familiar, e PRONAMP, para Médios Produtores. Também aquele projeto Inovagro, inovação tecnológica no agronegócio, também teria de esperar, porque o número de pedidos era muito grande. Ou seja, os recursos estão acabando, Fabiano. O Banco do Brasil e as cooperativas de crédito, tanto o Cicredi como o Bancob, ainda tem recursos para o PRONAMP, para investimento, mas também já estão no fim. Portanto, o dinheiro já começa a aminguar. Não existe muito espaço, inclusive, para remanejar recursos de uma linha de financiamento para outra. Portanto, o dinheiro já está acabando. Agora, é lógico que isso é um sinal de que o produtor está demandando, porque confia em bons preços para os produtos agropecuários brasileiros. Exportação em alta, isso demanda, lógico, dinheiro para fazer produto, para poder vender a preço bom. E a demanda é muito grande. Mas os recursos já estão minguando. Enquanto isso, Fabiano, um último recado. O Brasil ameaça denunciar agora o Reino Unido na Organização Mundial do Comércio por discriminação. Ocorre que o Reino Unido estaria exigindo comprovação de que os produtos que entram no Reino Unido, vindos do Brasil e de qualquer país do mundo, não viriam de área de desmatamento. Lógico, isso atinge diretamente produtos brasileiros. Atinge carne bovina, couro, soja, celulose, papel, borracha e também óleo de palma. Agora, o governo brasileiro não vê clareza nessa postura. argumentou que exige cumprimento de normas ambientais rigorosas, que existem leis no Brasil e vai a OMC reclamar o que ele chama de discriminação contra produtos. Os ingleses se propõem a exigir documentação que comprove que os produtos que chegam lá não vêm de área de desmatamento. E mais, eles ameaçam punir os importadores ingleses que trouxerem produtos de área onde há desmatamento. Uma documentação complicada, o Brasil se recusa a apoiar esse tipo de medida e diz que vai à Organização Mundial do Comércio para evitar esse tipo de pressão sobre os produtos brasileiros. Mas, vale lembrar, o Reino Unido aplica isso para todos os países. É uma decisão dos parlamentares e do governo do Reino Unido. Esperar para ver onde essa briga vai parar, viu, Fabiano? É com você. Walter Pulga, uma boa tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue. Eu vou seguir falando um pouco mais de dólar. Nós estamos acompanhando, durante esse ano de 2020, uma valorização do dólar frente ao real ou uma perda de valor do real frente ao dólar na ordem de 40%. No acumulado do ano, é isso que nós temos aqui no Brasil. Portanto, o real vai perdendo muito valor. Isso se deve a várias questões. Uma delas, é claro, que é o coronavírus. Mas, não há de se ignorar que outros fatores, como as questões internas do país, como o teto de gastos, entre outros elementos da economia, acabam influenciando também a questão. Sobre este assunto, o Eduardo Velho conversou com Sara Kischoff e você acompanha a entrevista agora. Minha conversa é com o Eduardo Velho, economista, economista-chefe da JF Trust, gestão de recursos. Eduardo, que já esteve aqui conosco presencialmente algumas vezes e hoje vai falar conosco pela internet direto do Rio de Janeiro. Eduardo, eu começo te perguntando sobre essa situação do câmbio que a gente está vendo e também da Bolsa. Por meados de junho e julho, pareceu que o mercado financeiro estava mais tranquilo, um dólar um pouco mais controlado, a Bolsa reagindo bem, acima dos 100 mil pontos, mas agora não é isso que a gente vê. Novamente, a situação está diferente. O que está causando tudo isso e quais que são as projeções aí em um curto prazo? Seja bem-vindo sempre ao Canal do Boi. Prazer a todos, ao canal, a Bolsa, a Mercadoria de Futuros. Bem, temos aí desde o final de agosto uma discussão e uma perspectiva um pouco desfavorável das contas fiscais. A questão do teto dos gastos públicos para 2021 é a grande incerteza hoje do momento. O governo fechou um orçamento com um déficit primário bem mais elevado do que o esperado, mas existem muitos projetos no radar que tendem a aumentar os gastos acima do teto, porque não atingem as fontes de financiamento. Ou seja, o governo não consegue obter as fontes de financiamento de forma garantida que cumpra o teto dos gastos para 2021. Então, desde o final de agosto, estamos tendo aí um processo consistente, na verdade, racional de elevação dos juros do mercado futuro e uma desvaloração do real. Realmente, o real teve um movimento de revalorização entre maio e julho e, desde o final de agosto, acompanha também o mercado de juros. Esse contexto aí seguiu até o rompimento de 5,65, 5,67. O dólar chegou a bater até um pouco antes durante o ápice da crise da pandemia, chegou a quase bater 5,69. E agora voltou realmente a ficar uma grande incerteza, voltou a pressionar os mercados e esse contexto parece bem racional. Os mercados precisam ter uma garantia que o governo vai cumprir o teto dos gastos para 2021. Claro que a gente sabe que é muito difícil prever qualquer coisa no mercado financeiro, porque uma nova notícia pode mudar tudo. Mas quais que são as projeções aí da JF Trust para um curto prazo? Olha, a gente, o cenário básico é que, por enquanto, não há uma saída do ministro da Economia. A princípio, me parece que ele permanece no governo, tem um certo ainda apoio do Palácio Planalto, é realmente o grande fiador da equipe econômica e desse conceito liberal da política econômica, porém, está muito claro, precificado pelos mercados, que há um desgaste de forma quase sistemática nas últimas quatro semanas do governo. O governo não consegue obter as fontes de financiamento para o projeto da desoleração da folha de pagamentos, que, de certa maneira, quando for derrubado o veto, vai aumentar o déficit primário para 2021. Não há ainda uma fonte de financiamento garantida para o novo programa social Renda Cidadã, a princípio que hoje o Márcio Vittar está admitindo que já teria garantido as fontes de financiamento, mas não falou quais são, e o mercado hoje está um pouquinho melhor, o dólar batendo aí, ficando um pouco abaixo, 5,60, mas eu acho que é uma coisa pontual, o mercado ainda está muito, de certa maneira, com muita incerteza, não é à toa que no mercado futuro de juros, até sexta-feira, está precificado até uma elevação dos juros de curto prazo até dezembro desse ano, de 0,25 pontos. Então, os juros futuros longos estão aí variando entre 7% a 8% ao ano, para 2025, 2027, 2029. Então, quer dizer, os juros altos bem longos quer dizer que há um risco muito grande na questão da trajetória da dívida pública e ninguém acredita exatamente que as contas fiscais vão ficar boas ao longo do tempo. Ou seja, o pessoal não acredita realmente que a inflação vai permanecer ao longo dos próximos anos reduzida. Eduardo, e para finalizar, a JF Trust também fala sobre uma saída grande de recursos, de fluxo cambial. O que explica essa movimentação? Sim, esse é um ponto que nós temos observado, que eu acompanho isso regularmente. Na verdade, a gente não tem um problema de conto externo. Nós temos superávios na balança comercial, o balanço de pagamentos nosso é superavitário ainda. Temos, agora, realmente teve uma saída grande de recursos de investidores estrangeiros da Bolsa, mas esse movimento já ocorreu. O que aconteceu de julho para cá, digamos, mais precisamente de agosto e setembro, principalmente, mais investidores brasileiros, mais empresas brasileiras, aplicaram seus recursos, suas sobras de caixa, ou desfazeram seus recursos em renda fixa, renda variável, em aplicações no exterior. Ou seja, houve saída de capitais brasileiros para o exterior. Ainda não é um montante, ainda assim, descontrolado. Inclusive, o fluxo cambial, olhar assim, o superávit, seguindo o financeiro, até melhorou um pouco na margem. Mas o grande déficit de todo ano mostra exatamente que no mês de agosto e setembro já está acontecendo esse movimento de saída de recursos dos próprios brasileiros para outro tipo de aplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda há uma incerteza sobre a expectativa de desvalorização do real, ou seja, se os investidores colocam recursos mais para fora, é sinal que ele não acredita tanto na revalorização do real no curtíssimo prazo. Então, ele quer se proteger. E, de certa forma, o risco fiscal ainda presente não foi eliminado. Tá certo. Beleza. Então, Eduardo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Esse foi Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, falando direto do Rio de Janeiro. É com vocês. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a situação do milho cultivado em primeira safra no país. Quem tem uma área um pouco, uma destinação um pouco maior de área aqui no Brasil é o estado do Paraná e por lá a semeadura do milho primeira safra atingiu 65% de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. Veja conosco como é que vem a situação do milho paranaense. Você vê aqui 65% de semeado, como eu disse. Evidentemente, é uma área bem menor na primeira safra, então bem adiantada. 1% em condições ruins, 15% em condições médias, 84% em condições boas. Assim vem o milho no estado do Paraná neste momento, de acordo com o Deral. Sigo falando de milho, mas agora vou mostrar um pouco como é que vem o desenvolvimento dos valores praticados no Brasil. A média continua muito alta, média nacional, as médias estaduais também. E aqui eu trago Uberaba, Minas Gerais. Uberaba tem uma grande relação aqui com o Canal do Boi, é claro que sim. A sede da ABCZ, aqui é a cidade natal de muita gente que trabalha aqui no Canal do Boi. Olha só, 8 de setembro, R$ 54,50 a saca de 60 quilos. No dia 15, R$ 55 a saca. No dia 22, R$ 56 por saca de 60 quilos. No dia 29, R$ 58,00. Esse valor no dia 1 de outubro entrava R$ 59 a saca e 6 de outubro, trazendo aí R$ 59 a saca de 60 quilos para os negócios com milho em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Uberaba que tem uma boa produção também de milho e também de soja. Vamos falar agora de um estado que é grande consumidor de milho e também de soja. Santa Catarina, agora eu trago em destaque, uma referência importante para o Brasil. Santa Catarina é um estado que importa de outros estados para manter a sua, ter a sua manutenção por conta das granjas de suíno e frango. Você tem aqui no dia 8 de setembro, R$ 56 a saca. No dia 15, chegava R$ 58. No dia 22, R$ 59 por saca de 60 quilos. No dia 29 de setembro, R$ 60 por saca. Dia 1 de outubro, R$ 61 a saca. R$ 62,50. Nesse último dia 6 de outubro, são os números para Campos Novos em Santa Catarina. R$ 59 por saca. Você acompanha comigo agora a referência de preços nos portos brasileiros para o milho. Veja como é que vem os negócios. Nós temos com entrega em novembro, R$ 63,50 a saca de 60 quilos para os portos de Santos e Paranaguá. São os números que eu destaco aqui no Agricultura BR. Bom, nós tivemos relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos sendo divulgado no final da tarde desta última segunda-feira. Vou mostrar rapidamente como é que vem o milho por lá. Vem com uma boa alta. Essa alta aqui, ela é por conta da situação que se tem de lavouras nos Estados Unidos que não melhoraram, manteve a situação, mas há uma demanda muito importante sobre milho lá nos Estados Unidos. E de olho na China, que a China está se tornando um grande importador. Veja só que a alta para o milho agora passa de oito pontos no mais curto prazo. isso representa mais de 2% de alta. Dezembro vem a 3,87 dólares mais 6 o bushel. Março, 3,96 dólares. Maio, 4,01 dólares por bushel. E julho, 4,05 dólares por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. O assunto é café por aqui. Acompanhe comigo como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Plataforma Ice Futures com recuperação no dia de hoje. Dezembro, 1,8 dólares mais 20 a libra-peso. Março, 1,10 dólares mais 35. Maio, 1,11 dólares mais 90. E a posição de julho, 1,13 dólares mais 40 por libra-peso. São os negócios com arábica em Nova York neste momento. Bom, esses são os últimos destaques aqui dessa parte jornalística do Agricultura BR. Só ressalto que soja segue subindo nos Estados Unidos, chegando próximo a 30 pontos. Você pode rever as entrevistas principalmente sobre dólar e a questão climática e umidade de solo acessando o YouTube e o portal sba1.com logo ao final dessa edição. Portanto, agradeço nesse momento a TV Imaculada Conceição que estava linkada aqui no Agricultura BR levando em sinal aberto o Agricultura BR para o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado, um grande abraço a todos.